A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade, ela confunde a humildade com a humilhação. A gente quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada, a gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso a gente, deixa a gente em condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende, mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade, você se aborrece muito menos. Você entende o porquê da agressão? Você não se sente diminuído com ela? Você vê uma pessoa descontrolada, você não vai se descontrolar junto. Mas as pessoas que não gostam, as pessoas que não gostam mesmo, não se aproximam. Olhem, se incomodam e vão embora, também não entram em contato. Eu tenho sorte. Raramente alguém entra em discordância explícita. Eu lembro de um cara lá no Ceará, que foi engraçado, um senhor, uma cordão, um para-autoritário, cheio de pelo branco, com um peda-lão de rua. Eu tenho pra mim que era um latifundiário, com dois filhos. Um igualzinho a ele, em miniatura. E o outro completamente diferente. O menino era mais lourinho, sacou? Tinha um olhar mais sagaz, mais inteligente. Aí esse cara chegou no pano assim, olhou, viu o desenho, esse desenho aqui, ó. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão poucos. Ele olhou, eu não concordo com isso não. Eu sou fanático de agressividade natural e tal. E eu não tive nenhuma facilidade em me descortar dele no seu talento, não. Eu não falo assim, você tá errado, sacou? Eu falo, você pensa desse jeito, eu respeito o seu jeito de pensar, mas eu penso diferente. Eu penso diferente por isso, por isso, por isso. Nesses poriços é que o erro dele vai aparecer. Não no sentimento dele ser atacado, sacou? E não no sentimento dele será a seal. Corpo Acabou?